Estou em este lugar com o sangue! Senhor de Khorne! Senhor de Khorne! Refeitos para o poderoso! Valkyria, o sangue! Eu vou fazer isso brutal! Esse grávida está da könnte! DEMONPRINCE! Eu vou para Middenheim com esse daqui. Vou pegar a fortaleza! Acho que um escolhido e o outro é campeão com demonecência e um não morreu pijado! Pijados, o que é isso zanguei? Se for basear a história sim, agora a questão de mecânica eu acho que não tem tanta diferença Mas eu mostrei como é que tá a campanha do Sigloard em um rod de live aí uns dias atrás Provavelmente do dia 20, ou 23 não, dia 16 Acho que eu entrei na campanha do Sigloard, a gente pode comparar a campanha do Sigloard Acho que eu entrei com o vídeo que eu fiz mostrando o que o Azazel faz O que que eu vou colocar para você, velho? Uns dois... mais uns quatro desses E eu tenho outro canhão de crânios Serenidade maravilhosa Ó, você pode entrar aqui no exército do cara, né? Tem apenas guerra Tem apenas guerra Você vem pra cá, menino Vamos abrir essa fenda aí, qual fenda que tá mais perto pra você, Valky? Essa daqui de cima, né? E a Valky vai se retirar dessa briga logo logo Olha lá quem apareceu finalmente E aí Amém. Será que dá para abrir marcha a fenda? Não dá porque tem um cidadão no caminho. Eu vou morrer! O chão é para o chão de chão! Meu chapéu! Estava na linha reta para o negócio. Tem que estar exatamente aí, cara. É brincadeira, né? Aqui deve dar derrota também, certeza. História pica! Como assim, velho? Preciso melhorar essa unidade logo. História do chão! Minha poder está além de qualquer coisa que você pode resistir! História pica ainda! Apenas! 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 Vou atacar daqui, que não tem torre. Melhor. Sem parar essa galera aqui. Vocês aqui. E vamos dar ali. Apenas! Eu quero ter um arqueiro olhando para mim O que é isso aqui? Mais Cossares Morte de Morte 6 mortos caiu Seguem o sangue! Mas eu posso conquistar o portão com cachorrado aqui Eu já estou conquistando de qualquer jeito Derrubar essa galera aqui que está virada para cá Dei Eu acho que foi lá para fora Eu acho que foi lá Espadinha, espadinha Vou para o momento Se correr, apanha mais Literalmente agora Aqui Está lá behind Pode ser bastado, está com o povo lá do lado Está com o fogo e o braço Ele é legal Ele é legal Senhor dos corpos Guerra e desigualdade Para a guerra Me odeia em desigualdade Demônio-prinço Eu servei o guarda do sangue Eu vou para o tempo de derrota Encontre o sangue Isso não muda nada O que é que falta para os cliques leve Cadê a cidade dos cliques leve Ah, está com zero Show Sobrou só um maldito que me atrapalhou de entrar no portal Eu estou morrendo Vou colocar aqui Fúria selvagem Vai ser muito útil Acho que a gente está não ali não Quando a batalha é a pergunta Não há dúvida de que ira violenta é a resposta Força da arma mais 15% Habilidade passiva Fúria sanzonada Aumentar resistência de dano Conforme ele for fazendo abaixo na batalha Corruptor odioso O ódio é uma emoção tão simples ainda assim Os mortais são consumidos por ele com facilidade Alcança de movimento mais 15% após vencer uma batalha Corrupção de corna mais 4 Na província local Você Vamos para Middenheim Que está o famoso Boris Aqui né velho Próprio Boris Aqui já vai estar mais uma briguinha decente pelo menos Vamos lá Ok, como aqui tem mais gente Tem que achar um lugar mais de boa na muralha Agora acho que aqui está difícil De qualquer jeito vai ser duas torres que a gente tem que enfrentar De qualquer jeito vai ser duas torres que a gente tem que enfrentar Um antigo que eles vão na muralha causar um pouquinho na vida deles Pegar os que ficam lá atrás né Beleza Vamos aproximar aqui Vamos abrir o espaço aqui na muralha Vamos abrir o espaço aqui na muralha para a gente passar O antigo pode pegar esse arqueiro aqui O antigo pode pegar esse arqueiro aqui ó O antigo pode pegar esse arqueiro aqui ó E aí gaminom, boa noite Boa noite já É seis horas pode falar boa noite Destruir o antigo Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Pôr Pôr Lo Reino Oh, meu Deus Poler Paulo Constátu Langlo Oh, não Detiva Na Amigos! Eu posso morrer! Caos, meu irmão! Filos de caos Isso é bem caro também, legal Só não dá tanto dano igual uma muralha, mas... Ajuda! Ajuda-me, Deus do céu! Visite destruição! Ajuda! 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 Ajuda tudo! Corrente de raia aqui pra galera Que jovem! Ajuda! 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 O que? Ajuda! 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 Ajuda-me! 6.000 inimigos! Visceração! Os seguidores do Cháos! Annihilate eles! Carroagem passa que tem um monte de arca tira na gente. Não é só você não, Spyzer. Tem um monte de gente que reclamou disso. Eu reclamei disso já. Provavelmente vai ser emote pra melhorar esse sangue que não tá legal. Quero um rio de sangue numa batalha dessa aqui. Que o grém é puxa de sangue! O Sultanas é bom pra caramba em que combate com a gente. O Sultanas é bom pra caramba em que combate pra gente. Viva! Viva! Estou em um lado mais forte! A gente vai ter que tirar um lado mais forte! Se fosse o mapa do Mod de meia que eu usava no R.R.2, a batalha teria sido mais difícil! Esse Payle roubado que tinha lá. A CIDADE NO BRASIL DESTROY EVERYTHING O que eu tenho aqui? Chaos Warriors of God Cheats his many blinds Time to destroy Warriors of God They die Chaos comes Slaves to darkness Slaves to darkness For destruction It is Inviscerate them Metal hungry Bloods to darkness Screw you Bloods to darkness Murder forillo Bloods to death Bloods to death Muita-os todos! Hordas do Chaos! Sua força! Chaos, guerreiros! Muita-os! Hordas do Chaos! Destrua-os! Destrua-os! Reacto-os! Nice! Pera aí rapidinho... Pera aí rapidinho... Fato isso? Não sei... Calma aí... Depois que ele saiu do programa de afiliado acho que tá pior ainda a parada... Destrua-os para todos! Agora é o Chaos! Você tem o meu favor... Você tem o meu favor... Você tem o meu favor... Estrua-os grandes abrigam várias corcéis ferozes... Tamanha selvageria notória... Pois faz frente a dos domadores... Ok... Tá aumentando dinheiro com isso aqui? Não é mais... Ah bom... Achei que não tá afetando a parada... Alojamento de combatentes, salão dos guerreiros... O salão cavernoso costuma ficar vazio... Que os guerreiros do Caos possam mais tempo lutando... Do que repousando... Poderia ter guardado com o Gaff... Não sei se Cesaris que aguenta mas... Vamos ver... Não deve estar tão forte não... Tô vendo que tem um pescado glorificado ali... Você... Finalmente tá na hora de abrir essa fenda... Sim... Sim... Daqui a pouco eu tô aí... Meu caro... Nakari... Segura aí que daqui a pouco eu tô aí... Segura aí que daqui a pouco eu tô aí... O julgamento de corno é final... Reforçado por murder... Meu Deus... Vou surtar aí que vai morrer... Triste... Não massacro Nakari... E por que não? Senhor lixo... Esse aqui vem pra cima de mim hein... Oh meu Deus... Eles estão nos atacando... Vamos lá... Faz tempo que eles não brigam... Eles só brigavam por comida... Aí eu separei eles na hora de comer... E parou de brigar... Até parece que passa fome... Nunca vi... Ahn... Coloca vocês aqui... Tá muito frio... Eu fui lá fora você tá maluco... Eu quero que tá com visita aqui em casa velho... Que tá tendo... Tipo uma reuniãozinha aqui né... Maluco fui lá fora eu falei gente não vou ficar aqui não... Eu já não gosto de sair de casa velho... Só vou ficar passando frio... Embora o negócio é na minha casa né velho... O que? Não... Ação não é uma preocupação... Essa munição ela é perfurante né... Não ajuda muito pra brigar com o Nervo... Quase nada tem armadura... Só o Kugaf tem armadura... Não salam degrevelaτοmente... Láổi cada morto... Láổi cada mortal... As ouvem todas as mortas... Cautão... Força da peruca! Comente-me! Chaos Warrior! Força da peruca! Força da peruca! O que? Desligue a peruca! Desligue a peruca! Muita eles todos! Por Valkyrie! Chaos vai reinar! O que? O que? O que? O que? Ajuda o melee para a gente ficar recuperando munição O que? 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 Vai lá, Penseador! Vai lá pela presença aí! O que? O que? O que? O que? O que? Ajuda a George Nerlo, que coisa horrível! Adorei! O que? Vai pegar ele! Vamos pegar ele aqui... Drive meu! Doxe o neu Oops blonde! Mal apetando as prof sea! Cuidado! Tremble! Tremble! Papaios em flutuos, Leti! Os guerreiros de Wulfs! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As crias do caos aqui é meio duro Duas crias bem festeadas Soviets Exaltado Herói A CIDADE NO BRASIL É minha Khaos Ele ta ocupado com os dois guerreiros do caos ali agora Da tempo de matar o resto dos desertos dele Ex-fathers marauders! Ex-fathers marauders! Wulf-fathers warriors! Ex-fathers! Ex-fathers roaredes! Sem medo! O sangue no sangue do sangue! Chaos! O sangue do sangue do sangue! No lorsquSI no sangue do sangue do sangue do sangue! Ás vezes um erro! Eu vou acelerar que só falta ele e ele está derretendo. Ainda peguei peste, desgraça. É foda. Ainda peguei peste, desgraça. Se você vier para o sangue, será apenas seu próprio. Isso vai pôr. Você vai pôr na torre! Você quer muito fazer acordo comercial comigo. Deve ser o maior comerciante dessas terras. Em teoria eu sou, porque eu matei o resto. Esse cara me ofereceu 2.100 por um acordo comercial. Quando você vier para o sangue, você vai pôr um grande salário. Se você vier para o sangue, você vai pôr um pouco melhor. Eu ganho a força. Eu não sei se você vier para ele. Eu tenho a força. que eles têm e eu ganho. Não é possível. Não é possível. Então tá bom, né? O dia da caça e o dia do caçador. O dia da caça e o dia da caça e o dia do caçador. Eu falo antes da minha caça e da caça, enquanto eu decido se tomar sua caça. Hum, essa é a vassada de um carinha do caos aí. Purificação do ar. Mesmo com tantas pragas e doenças contagiosas, o apontecário das pragas de Nergo foi vencido em batalha pela boa e velha força bruta. Eu tô o Kuga é o pai da peste. Chances de espalhar peste menos 80% por exército e crescimento mais 30% na província local. Brabo. A vida da glória desloqueado. Esse cara ainda tava sem nome ainda, né? Caos! Tá, senão é bom porque eu não vou esquecer o nome que ele tava. Construtor da glória. Construções erguidas em alicerces de ossos permanecem inapaláveis frente à guerra. Coloquei um bônus de renda para as construções militares das fortalezas sombrias. Tá, então agora dá 100 de renda no salão de guerreiros agora. E da cavalaria 100 de renda também. Bom, bom. Ataque aqui sobre o exército. Há um ponto. Felizmente a gente já alcançava. Vou ocupar aqui para repor. Aqui deve tá cheio de fortalezas sombrias, velho. Começar a pavimentar o caminho até o azazel. Por enquanto eu abri fenda tudo perto né, agora o ideal é abrir uma fenda bem longe, ainda tenho três slots, vou ter que deixar um sobrando né. Vamos destruir o Kislev, vai Valkyrie, é mais importante. E finalmente o Kislev foi destruído, é a Porta de Gélida. Agora vem aqui, reivindica a fenda. O Kislev! Para mais mortes! E... Olá Nakari! Peta-woman! Minha proficiência não é superaçada! Vem vindo para cá! Vem vindo para cá! Vem vindo para cá! Vem vindo para nos destruir! Tanto coisa é impossível! Tanto coisa é impossível! Vem vindo para a escuridão! Vem vindo para a escuridão! Vem vindo para a escuridão! Vem vindo para cá! Vem vindo para cá! Vem para cá! Vem para cá! Vem vindo para cá! Vem para cá! Vem vindo para cá! Vem vindo! Tanto coisa é impossível! O que é que eu tenho que abrir? O que é que eu tenho que abrir? Eu tenho que abrir a fenda, não vai haver a fenda. Eu tenho que abrir a fenda. Traga a glória. Você vai até o outro lado do mundo. Eu já sei que tem uma fenda aqui. Para descobrir onde estão as fendas. Se o Azazel está aqui, tem uma fenda aqui. A gente vai até lá. Vai demorar um bocado. Mas você vai abrir a fenda do lado dele lá para mim. Pode melhorar esse daqui. Libera esse daqui também. Não. Ok. Ok. Vamos. Eu vou falar sobre a minha trazes. Quando eu pewter a sua scarpa. Se forçar um, o que importa? Ai, minha mão tá mal fria, velho. Socorro, cara. Deve estar morto. Olha o capanga. Capanga. Eu já devastei tanto lugar, nem parece que tem 48 facções, velho. Só tão mega espalhadas por aí. Os meus vassalos começam a fazer cidad demais aqui no Império. Vai ficar mais rápido os ataques aí. Estão se expandindo aos poucos. Bom, o Scarbrand tá lá pra baixo, velho. Vamos direto pra cima do Nakari. Esse carinha que tem uma cidade só, que é essa que tá na minha frente, né? Aqui tem um ponto estratégico para Slanesh. Reforged por murder. A glória da guerra. Vou pegar esse lugar só pra reposição. Que depois daqui é a terra do... Opa, eu poderia subjulgar você também. A facção de Tzint subjulgada? Acho que não fica legal. Se eu estivesse jogando com algum deus indiviso aqui, um campeão indiviso, eu até aceitaria. A facção de Tzint não combina não. Se eu estivesse com o Belacor, por exemplo. Parece que pode desculpar as consecuções. Toda facção. Tzint sempre vai ter um... Espera que ele dê uma briga, pelo menos. Reforged por batalhas. História de slaughter. Há uma acirrada, boa. Aqui é a fortaleza sombria, pode pegar. Guarnição não dá ainda. Tá level 1. Então põe dinheiro e põe o recurso. Realmente armadura mais 10 pros guerreiros do caos. Coisa ruim, né? Você já pode ser melhorado, amigo? Você vai atacar o Forte Jacob aí. Que eu acho que deve ser a última cidade dessa galera aqui. Na dúvida eu vou culpar. Porque se for a última eles tem que me atacar e morrer. É a última, beleza. Senão vai acontecer que nem o Austin. Chaos incarnate! Acabou! Por minha mão demoníaca! Quer matar um solteador meu do Regimento Renomado por essa batalha aqui. E diz que a baixa é pouca. Ah, eu não vou lutar essa batalha aqui. Não é tão importante a solidariedade pra isso. Pode ocupar aqui, velho. O Regimento Renomado é muito mais Norsk do que o Guerreiro do Caos. Eu nem sei por que essa facção tem acesso, mas beleza. Você segue na sua jornada aí, amiguinho. Aqui, pode colocar esse negócio aqui. Eu acho que a gente vai com você. O Kugaf, ele deve ter sido esgoto ainda, né? Nossa, o Kairos pegou o esgoto. Cadê o Kugaf, então? A gente tá lá em cima. Uma cidadezinha só. Vamos tirar esse solteador aqui. Pegar um campeão aspirante. Isso. Decreto que vai ter, né? Vamos tirar o movimento da galera. E passar. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tem que ir lá e bater nos olhos dela e deixar ela fazer outro caminho mais forte. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Até aqui Continua seu passeio ai amiguinho Espero que você não esteja assassinado no caminho, senão ferrou Seu passeio é indecidível O que? O cara é a mansa demônios Seu corpo sem vida será dedicado ao deus de sangue 750 por paz É isso que a paz vale pra você, Skarbrain? Aí complicou, espero que meus vassalos de North consigam bater nele Eu curto, só não curti o final da série Não dá pra falar do final do livro, já que não tem livro Espero que essa série seja boa Será que vai lançar tudo de uma vez? Só esse episódio semanal igual Era normal Cara, eu acho que Targaryen já deu Sinceramente Eu não sou tão fãs de Targaryen Eu acho chatão Eu acho chatão Qual que é o livro do... Que vai contar essa história ai? É o do... Opa! Ganhos e infernos É o do Cavaleiro dos Sete Reinos? Qual que é o livro do... Que vai contar essa história ai? Que o calor da Sete Reinos eu não li não E eu parei na metade do o quinto livro Do King of Thrones Com a minha palavra absoluta Vassalo não desesperado! Isso ajuda a causa da guerra. Traga a morte. Consórcio do Cu. Há toda a morte. A maior capacidade de matemática. A espada do Cuidado do Cuidado. Move! Não devemos parar. Uma demanda de sangue. A guerra da Casa dos Kaguas é citada no 5º livro. Vem! 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 Rewardes para o poderoso! Maravilha! Vem! Destuxe no inferno. Nunca nee! Advocada! Ótimo! Vem! Vem! Preciso de alteridade. No inferno, não precisa de outro. Naturalmente isso... Blatond. É muito que... O PS düşenário. Tira um desse daqui. Agora tira esse canhão horrível aqui. Agora que eu vi que tem esse negócio aqui, capacidade máxima de unidade nesse exército aqui. Acho que é pra atingir o 20, né? Imagina que eu tenho um limite de 6 pra recrutar. Se não é bem bosta. Toda a morte vem rapidamente. Passa pra cá direto, vou matar ele do Cougar. A única coisa que eu estou mais esperando dessa série do House of Dragons é o Balerion. Mas eu acho que o Balerion já está morto nessa história. Talvez uma breve aparição aí, mas eu acho que ele já está morto. Isso não foi só o Balerion. Reforgado por morto. O Balerion está morto não? Tão brabo, quero ver só o Balerion só. Depois de eu ver o Balerion, eu falo ok, o Balerion está bonito, ok, já valeu a pena pra mim. Ok, rapaz, tinha um decreto pra pegar ali, mas eu nem vi onde que era, deixa. Tchau, 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 tchau. Eu lembro que o Balerion morre rápido até na história do Stargamer, ele ajuda a pegar lá, a conquistar tudo, aí depois ele morre e fica só 3 dragões lá, não é o Balerion, não sei se lembra que faz parte. Nossa, eu não lembro o nome de ninguém, cara, faz tanto tempo que eu não consumo o Goji Game of Thrones, mas eu esqueci o nome de todo mundo. Mas tem lá, os 3 irmãos Targaryen lá que ajudou a segurar os sete reinos lá, e cada um tinha um dragão, não lembro se o Balerion era um deles. O que é o nome do cara, Yao, ou Maiorau? É o lobo da DC, cara, aqui. Melhor nome, não tem como, parece até que saiu daqui esse nome. Você vai ser um sacrifício para sempre! Você é um Deus? Você é um Deus? Você é um Deus? Eles vão se dominar! Karnath se despertou! O Master manda! Você vai ser um dos meus vassalos, essas terras aqui. Violência e a morte! Tem sempre que haverá sangue! Nada que nos abstrute! No caminho da guerra! Karnath! Primeiro para a batalha! Exaltados de lãs! Exaltados de Karnath! Exaltados de Karnath! Exaltados de Karnath! Mas esses filhos funcionam! Senhor e Rage! Exaltados de Karnath! Exaltados de Karnath! A gente está bem fraco, eu não sei se consegui pegar não Faltando umas unidades mais fortinhas aqui Tudo bem buscava esse Pegre ali Tem um spoiler do livro, mas você já não leu o bagulho Cuidem-se Que spoiler que você tomou no livro Você que puxou o assunto e você tomou o spoiler de você mesmo A fruta do livro Eu tenho crescido Ia sair muito caro para os caras fazerem o baleiro na cena Acho que é melhor a gente mandar ele Fazer depois que ele morre, tá ligado? Porque senão não vai dar não O conflito é semelhante Glória para Khorne Chaos incarnado Maldito Você pode marchar, Amiga Marcha que a viagem é longa Estou quase muito pegando essa cidade aqui do Kairos Quase muito pegando essa cidade aqui do Kairos Sim Eu tenho um exército pronto para brigar Já tenho um exército pronto para brigar Com os caras Não tem a fúria de Khorne? Por que eu não posso marcar ela com o bagulho de Khorne? Eu não tenho um exército Não tem a fúria de Khorne A gente não tem a fúria de Khorne Não tem a fúria de Khorne Eu não tenho a fúria de Khorne A descrição do Balerion que eu lembro de cabeça do livro que fala disso é que quando o Balerion era vivo, as asas abertas dele cobriam o Porto Real com uma sombra enorme. Pô, isso você imaginando que é uma cidade grande pra caralho é sinistro, né? Mas eu não lembro se foi na série ou no livro se fala com essa descrição. Só queria essa cena da série, o Balerion passa voando, abre asa, sombra a cidade inteira, é isso que eu queria. A reboscada falhou. Agora tem que brigar com mais ogros. Eu não sei se a gente consegue não, velho. Tem muito monstro nesse exército aqui. Vamos lá, velho. Ferozmente pra cima dele. Ou a gente recua e pega os idosos da guarnição pra ajudar aqui, ó. Tem oito. É, não quis ir não. Cara, eu queria uma série de Game of Thrones pra ser sincero, pra mostrar os primeiros Starks, né? Porque tem muita gente braba ali, sinistra, mostrar a história do Bran e o Construtor, o cara que te ajudou a fazer a muralha. Isso é o que eu queria ver. Mas... o bagulho é focar em dragão, né? Legal, acho que ele foi o único dragão que não foi domado e ele só deixou aquele rim voltar nele. É, eu não imagino. Só sei que ele era grande. Mas tem dois canais maravilhosos que falam de Game of Thrones aqui no YouTube, que é o da Mikan, com três Ns no final, que ela mesmo fala, e o da Carol Moreira. As duas juntas, fazendo vídeo de Game of Thrones, é maravilhoso. Eu não perdi uma live delas fazendo conteúdo de Game of Thrones. Assistiu o episódio, aí voltava do episódio e via a live delas. Vamos pegar essa bagaça aqui. Até agora nenhum desafio aqui pra mim. Isso não importa quando o sangue floresta. Eu não preciso recrutar nada a cavalo aqui. O servidor dela já está muito forte. Vamos colocar aqui... Vamos colocar aqui... Renda de saco aumentado. E pro Corma aqui investida. Vamos aproximar ali pra dar um oi pros caras. Vamos aproximar ali pra dar um oi pros caras. Aqui dá pra fazer o seguinte... Cerca aqui o Burstrike. Segura a emoção aí. Escrivar esse campamento aqui. Pra não dar bônus pra eles na região. E agora a gente vem até aqui. Pra chutar eles com dois exércitos. Pode colocar a defesa do corpo a corpo. A defesa do corpo a corpo. Daria até pra resolver aqui agora, mas acho que é. Para a gente esmagar uns outros de novo. Os caras vão ali de trás então a gente vai daqui. O pior é que na série do Living of Thrones tem esse plano maravilhoso do Jon Snow aí de... Ah não, vamos lá buscar um cadáver de caminhante branco. Pra mostrar pra Porto Real que eles existem, né. Esse é o plano dele na série. E no livro tem um cara... Antes do Jon Snow, bem no comecinho da série. Que é ele que tá meio que o comandante da patrulha. E ele leva uma mão de um caminhante branco lá. Ainda se mexendo pra Porto Real. Só que aí quando ele abre lá em Porto Real ninguém acredita na parada. Ah mano, guarda essa merda aí, foda-se. Foda-se com o que de mágica é barato, velho. Tipo, ia ser a mesma coisa na série. É, mas eu quero o livro inteiro, velho. Eu parei de ler o livro, cara. E eu não vou reler de novo, sinceramente. Vou pegar essa bíblia pra reler. Só que o cara demora 80 anos pra lançar o livro. Esses livros cinco eu acho que ele lançou em 2012 ou 2011. Já faz mais de dez anos, velho. O que é o Domino? A glória da forma! Muita eles todos! A destruição de destrutura! Arcanthus! Chegaram mais reforços! Eu também teria, velho. Ainda mais com a cobrança que ele não tem, né? Escrever é um negócio que não dá pra apressar, velho. É uma merda falar isso, sendo mega fã do cara, mas não tem como apressar, velho. Não é tudo que você tem! Isso é por isso, meus rotadores! Os rotadores! Os rotadores! Os rotadores! Tem momentos que eu faço o mapa em menos de uma hora. Já sei que eu quero fazer tudo aqui e aqui e tal. Tem uma vez que eu faço o mapa, eu fico três horas e não saio do começo. Eu não sei o que fazer. Eu faço tudo apago. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer! Eu não sei o que fazer. Seja o caos! Eu não sei o que fazer. O que é isso? Destrói tudo Você assiste o blog e fala que não entendi nada Não tem como eu entendi tudo Então, só escrever e foda-se Por sério, assista se você tiver tempo aí na sua semana Assista aí Campos do Medo Depois me fala o que você achou desse filme Porque eu não vi sentido nenhum começo ao fim E eu falei ok, Stephen King Não tem que achar sentido, eu acho O que você achou? O que você achou? O que você achou? Os caras, por favor Não precisa de tartaruga Moradores, por favor O campeão, o campeão O campeão, o campeão Acho que não, hein Fritz Até dia 23 eu vou fazer só o Hammer Depois eu começo a amarelar os jogos de novo Aproveitar o hypezinho aí, o máximo possível Abre a panela da sangue do sangue Nossa, o cara nem ta mandando a espada CapICHO Livrar um partido Lampol Esclare todos os mortos Esclare os mortos Esclare os mortos Em nome da destruição Dominação ou morte Para Valkia Nós trazemos ruínio O tipo de filme que eu não gosto é aquele que se tu começar a questionar algumas coisas tu fica com dúvida Ah, mas tem várias assim Uma parada do Valkia que estou louco para ler e não acho tempo É Salem e Dança da Morte Tem vindo que eu assisti o filme Também estava na plataforma vermelha, não sei se tem lá ainda Esse eu achei bizarro, mas é um bizarro legal Acho que é 1945 Não lembro Eu sei que o nome do filme é um ano lá Mas é do Stephen King também Esse é sinistro Se você quiser Rodrigo Tem 300 playlists de Warhammer lá no Youtube Pelo menos umas 40 vai ter Tem várias campanhas que eu já fiz No passado Eu não sei se é 22, eu não lembro Mas deve ser, é o único filme dele que deve ter o nome de data Falando dessas playlists no Youtube é quase que não esteja online Ah, então show Que ponto que falta pegar velho Que ponto que falta pegar velho Que ponto que falta pegar velho Esse daqui Uma espada de corna aqui Uma espada de corna aqui vai Vai ajudar eles a pensar na vida Que ponto que falta pegar velho Que ponto que falta 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 Agora a série do devoeiro é uma bosta Que ponto que falta E aí A CIDADE NO BRASIL